Aí, ó, ó, cê viu, né? Eu tava aqui agora. No vídeo anterior aqui apareceu. Foi eu sair pra dar o banheiro, ó, onde o Zé já tá. Do lado da Jess. Mano, cê é pilantra, hein, Jás? Não posso nem levantar, já tá lá. Olha a roupa, meu. Ó a cara da mina dele, mano. Mas por que você é assim? Não, ó, eu sentei aqui. Não, foda-se que a Jess aceita também, né? O quê? Aliás, vê a Jess. Como assim, vem? Tem que cortar. Surtado, assurtado. Mas a Jess que pediu pra você dele sentar, eu não? Eu pedi? Fala que pediu o Otá, tu vai na cara. Fala a verdade, não. Fala a verdade. O Otá vai na cara. Fala a verdade, não. Melhor, não. Melhor, não. E aí, Jess? E aí, Jess? É mentira, gente. Agora o Juve virou contra o peteceiro, parça. O KM tá ensinando os bagulhoes errados, parça. Não, parça, esses bagulhoes não é destruir, não, parça. Não, ó, eu tava aqui até agora com ela. Ele tava gravando ali agarradinho com ela. Eu levantei pra dar o banheiro. Mas o que que tem? E olha a cara da mina, mano. Olha lá. O que que você tá fazendo do lado dela? Eu tô sentado. Não, você sentou no lado dela aqui, quase no colo dela. Depois é só ter no banheiro, mano. Aí não. Aí você vai querer ir no banheiro também. Levanta pra você ver. Então você vai querer ir no banheiro também. Não. Pra ele morrer lá dentro, focar dentro do barco. Olha que suave. E aí, Caim? Ah, parça, que bagulho. É uma pessoa sem ciência, sabe? Mas é isso. Quem é ele? Você, parceiro. Ah, você tá metendo a loucuração de mim. E ele atira pra todo lado, né? Ele ganha, mano? Lógico. Quer vir? Lógico. Lógico. Tá dando em cima dela? Você tá afirmando que você tá dando em cima dela, então? Nada bem, você tá doido. E aí, Caim? Irmão, você tá afirmando que você tá dando em cima da mina? Essa amiga tá metida. Eu não dei em cima dela? Aí, cara. Qual que não, parceiro? Ela tem em cima dela. Ciúmes. Você tá com ciúmes, cara? Ciúmes, não. Seu puxar o que você gosta de volta. Ô, irmão. Você tá com ciúmes, mas... Pega a visão, não. Vou te mostrar a visão. Pensa. Tá aqui a minha que tá ficando aqui. E você? Vou no banheiro. Certo. Aí pega. Quando eu volto, o cara já tá aí se mudando. Com quem que tá ficando com quem? Calma aí. E o Jess2B. Mas ela sabe como você tá com a novela? Ah, eu não sei. Nossa, vai ter que ver isso daí mesmo. O José tava tocando ideia com ela, ó. E aí, José? Tava tocando ideia com ela, não. E aí, Jess? Faz dar uma pôr manhada, não, mano. Faz. Ó o barulho, ó. Mas aí, se ela falar que não tá ficando com você, nem com ele. Não, aí já era. Aí já era. Eu não posso fazer nada, né? Não, não fala pra minha irmã. Ela não tá com o meu irmão. Não, não. Eu tô doidando em cima dela, viu? Ah, então você tá ficando ali. Só que esse aqui, acho que é mais melano que o de live do lá. Acho que é mais melano que esse aqui. Jess, brincadeira. Vocês estão aqui, Jess. Que é mais valente, vai. Vamos ver que tem um rangido mais diferente, vai. Rande aí. Bom cachorro. Dá um rangido aí pra nós vermos. Vai ser um rangido aí pra nós vermos. Não dá nada. Ei, você não vai dar uma rangida, não? Não, não. Ah, você é fiotote, rapaz. Você que é fiote, você. Seu cachorrão safado. Cachorrão não. Você acha que eu não sei? Você acha que não sei as suas ideias, não? Igual aquele otário ali, ó. Não, assim não. Na hora de reagir as fotos, é suave, né? A rua, eu acho foto. Nem sigo ela. Ah, foi o... Não segue ela. Não foi a foto. Pode ser a pessoa de seguir. Se seguir, já era. E aí? Vixe, aí você vai estar se contradizendo. E aí, sua vida vai estar na nossa mão. Mano, aí você vai entrar no VO. E aí? Irmã, irmã, vem põe aí. Já põe aí, já põe no bigode. Eu quero ver essa prova aí, tio. Agora vai provar. Vai, já mostra aí. Tem que ser assim, meu irmão. Ah, ele falou de seguir, ó lá. Se seguir, já era. Já vai logar agora no Instagram. Não vai deixar de seguir, não. Mostra direito. Vixe, meu irmão. Não sei, vamos ver agora. Nem sei como é que é. Ah, olha. Escreveu errado. Não sei quando apareceu o D, olha. Não é 3, 3, né? Não, é com H, com H. H, Y, underline. Ximara, já pensou, né? Bebê. Ó, se tiver seguindo é cacete, ele já tá mentindo. 2. Não, é 2. Põe, volta lá, põe 2 no final. Não. Como é? Você acha que é venenado? Caramba. Tá fei medo, mano. Tá se perdando. Vai, já vale alguma coronhada. Já sei da testa. Não, eu vejo aqui, ó. Não, não é esse aqui não. Deixa eu achar. Ó, Sérgio. Olha só, eu quero ver a minha casada, hein, mano. Não, agora eu nem sei escrever, mas eu nem o nome eu sei escrever. É a hora, é a hora. Mano, você entra no B.O. agora, hein. Eu não ia achar agora. Eu acho que é esse aqui, ó. Peraí. Entrou no funk, no funk do B. Aqui, ó. Eu sigo ou não sigo? Ó, seguindo. Olha aí, viu? Não, 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 você seguiu. Seguindo. Olha aqui, ó. Seguidor novo aqui, ó. Nossa, foi o Tote lá, ó. Seguidor novo, apareceu aqui. Você acabou de seguir. Vai, vai, vai. Pega, nós ficou brilhando as ideias ali, correu já e... Já tinha te seguido. Quer ver, ó, Jesse? Vamos mostrar um pedaço do que ele ia levar. E aí, Jesse, ele te seguia já, não te seguia? Não sei. Qual que é o Instagram dele? Deixa eu ver. Jesus, olha. Coloquei. Seguiu ou não seguia? Não sei. Eu acho que sim, mano. Comentava em todas as fotos, não comentava? Comentava. E curtiu os esportes. Nunca. Nunca nem curtiu, eu acho. Vai no seguidor novo aí pra ver se você passou no clube. Não, depende aí. Sempre, ele já tá tudo trilha. Aí, ó. Ó, ele parou de seguir, sabe que você sabe. Faz assim, vem aqui. A Ana, a SP deu um seguidor lá agora. Deu pra ver, não? Deu mesmo, quer ver? Vai no começo do Insta. Cancela. Aí vem aqui no coração. Aí que cara, ciumento. Ah, não apareceu já. Já te seguiu, já. E aí, você vai namorar isso aqui? É. É isso que você quer pra sua vida? Não. Imagina, você namorando, dá aliança e ele reage nessa hora de outra. Mano, eu reagei a história de ninguém, né? Isso que é foda. Ah, tá tenebroso aqui o negócio. Tá bonita. E aí, Viano? Peraí, deixa eu conversar aqui. Deixa eu conversar aqui. Deixa eu conversar aqui. Deixa eu conversar aqui. É, você não tá com... Vai, tá com papo que ele. E aí, Viano? Papo é, tu passou a visão por você, mano. Esse bagulho é errado? Você tá dando o meu cigarro aí. Errado o quê? Ah, seu? É errado. E aí, como? Não sai fora. Entendeu, pai? Esse bagulho é errado, tá ligado? Não vai destruir você seu certo pelo certo. Mulher do outro, você não pode nem... Olha que da hora. Então? Ah, o que que é isso? Vê? Ah, tá. Mano, o bagulho certo é o certo. Olha a Jéssica, o que a Jéssica quer fazer aí, ó. Olha, Caíme, por que você não bota isso na orelha? Fica da hora, hein, você? Ixi, barça, é louco. É, tem ideia. Fica da hora, faz isso, tem que fazer. Bonitinho, né? Não. Vê, 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 vê. Não vai pra mim responder, velho. E aí? O Billy ficar nessa distância aí, que ele é malandro. Promete pro pessoal da house que você vai colar lá. Então, rapaziada da house, eu vou confirmar minha presença. Não, fala direito. Tá bom, então, pô. Fala direito. Caíme, Altê, de que tá confirmado, certo? Na house 019. Encosta geral. Pode geral mesmo? Se você não for. Se você não for, só você não vai, porque eu vou... Ah, não é, mano. Ô, me mostra seu quarto pra me ver como é que é seu quarto. Vamos lá, vamos lá. Você vai embora, cara. A conversa dele. É você, não. É você que eu tô chamando, não. Deixei os dois, vai lá pra vocês dois. Você quer só cair pra você? Não é assim também. Não. E aí, vamos pra festa logo? Não, eu vou lá, mano. Pra festa hoje, Pé. Tem pouquinha, tem pouquinha. Tem pouquinha. Caraca, mas... É só ele começar a namorar, parceiro, que ele fica assim. Eu tô namorando com ele. Tá namorando. Tá namorando, não tá namorando. Só se ficou com a solidão. Será? E aí, Luizinho, galera? Tá namorando ou não tá? Não, pô. Não, não, não. Não, não, não. Sai fora, pô. Não, não. Tá namorando, Luizinho. Vai, Deus quer ir embora. Deus quer ir embora. Tá bom, Deus quer ir embora. Eu vou até vocês lá, mano. Ele tá indo no portão, já. Oxi. Falou nada com bike. Vamos lá, vamos lá. Falou, Luizinho. Família, esse foi mais um vídeo pra house. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou, meu parceiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho